Começaria a valer neste mês em todo o país aquela lei que multa pedestres e ciclistas que não seguirem as regras de trânsito. Mas o CONTRAN adiou a medida para março do ano que vem. A gente falou bastante sobre isso na época. A pergunta que fica agora é a seguinte, né gente? Será que esse adiamento aí por um ano não vai fazer com que o número de mortes no trânsito continue alto? É o que a gente responde na reportagem. Pelas ruas é fácil ver a imprudência que existe no trânsito. De um lado, alguns motoristas abusam da velocidade e não respeitam as placas. Já de outro, pedestres que deveriam andar na faixa ignoram a existência delas e ciclistas pedalam sem se preocupar com o risco que o tráfego pode causar. Em outubro do ano passado, o CONTRAN regulamentou algumas punições para pedestres e ciclistas que já faziam parte do Código de Trânsito de 1997, mas ainda não tinham sido colocadas em prática. O artigo 254 do Código dizia que os pedestres não podiam cruzar pistas em viadutos, pontes ou túneis sem permissão, nem cruzamento, exceto se houver sinalização. Já os ciclistas não podiam andar em vias de trânsito rápido, que não tem cruzamentos, nem pedalar sem as mãos e transportar peso incompatível. Além disso, quando não houvesse ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, o ciclista era proibido de transitar na lateral da pista. Nas calçadas, só era permitido andar empurrando a bicicleta, ou então quando houvesse sinalização permitindo tráfego. As regras começariam a valer em todo o país em abril deste ano, mas o Conselho Nacional de Trânsito decidiu adiar para março de 2019. A mudança está preocupando a população. Tem que ter muita atenção, principalmente no trânsito. A gente corre o risco de sofrer um acidente, tendo na faixa, a gente respeitando a faixa também, a gente se livra de um acidente. Através na faixa, a gente tem que ver que tem a faixa para isso. Dados do InfoSiga, plataforma do governo do estado sobre a violência no trânsito envolvendo pedestres e ciclistas, mostra que os acidentes no oeste, no noroeste paulista, vêm aumentando. Em Arasatuba, no ano passado, 16 pessoas morreram no trânsito. 17% estavam a pé, 25% estavam em bicicletas. Em São José do Rio Preto, 42 mortes em 2017, 28% pedestres e 2% ciclistas. Em Presidente Prudente, foram 25 mortes no mesmo ano, 36% eram pedestres e nenhum ciclista. Essa lei ainda não saiu porque falta regulamentação. Então, eu acredito que logo, logo estaremos regulamentando isso por parte do governo federal, como estadual também. Por exemplo, faz mais de 20 anos que temos o Código de Trânsito Brasileiro. Então, agora eu acho que chegou a vez do ciclista e do pedestre também fazer a sua parte.